Queridos prefeitos de RoxyCity, queria agradecer a todos os senhores pela atenção, principalmente do fulano, da senhorita Mandy e do senhor Raveno. O resto não tenho nada contra, mas quem me deu totalmente o apoio na hora que eu precisava foram esses três. Tamo junto, futuramente irei voltar para revê-los e para trocarmos uma ideia, ou melhor uma resenha, ou até trocarmos um tiro. É nóis aí toda rapaziada, um abraço no coração de cada um, fé pra isso, fé pra tudo, vou pegar meu voo. Qualquer coisa os senhores tem meu contato e também tem o meu e-mail. Um beijão toda rapaziada e é nóis. Não aguento mais, cara, puta que pariu, não, tá passando mal já de cara, não, é para mim. Puta que pariu, tio, você é um pouco, mano. Vamos para o meu peito. Vim com mais que é uma brincadeira, porra. Brincou com a cara do Pozo. Não, 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 não. Não, 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 não. Tu pôs cadê meu cabelo, tio. Perdeu o cabelo na viada. Ué, mano, comprou o lanche ali, viada. Não, ai, não. Porra, não, humilde, humilde. O que, amor? Ah, é falando a palavra proibida ali, tá ligado? Ah, tá. Ou. Foi mal, foi mal, foi mal, esqueci. Fala não, viada. Foi mal, foi mal. GAAA! Nada. Mano, desculpa. Desculpa, amor, desculpa, desculpa. Me bate, me bate. Me bate, me bate. Não, mano, não, RJ é demais, mano. Não tem como, mano. Não tem como. RJ não dá, mano. É brabo, é brabo, mano. É brabo. Fala pra ele o valor certo que nós estamos ganhando na outra, cara. É, para de falar gritando então, retardado mental. Mano, eu tava gritando. Ah, não, cara. Na moral, velho. De passar na perna no primeiro dia. Ah, se fudeu. Opa, vovô, suave, irmão? Suave. Tirar uma dúvida contigo. Eu tô entregando madeira de moto, mano. É. Mas aí, eu não posso, tipo, estacionar na calçada pra ir pegar a madeira, não? Ah, moleque, vai pra puta que pariu. Não enche o meu saco, não. Vai se fuder. Calma aí, cara. Que isso? Ele tá fudo. Ele me xingou de tudo. Por que? Por que? Não, cara. Maravilha. E aí, agora... O que você quer, moleque? Me ajuda aí, mano. Vai se fuder. Estaciona a moto até no meio do seu cu, porra. Isso, cara. É que eu não sei, mano. Vai tomar você. Desgraçado. Você vai derrubar geral, velho. É sete dias, foda. Você vai dormir em chum saco. Ele ganha pra mim, porra. Que isso, velho. Vai se fuder, porra. Tá doido, velho. Eu tô ok, meu amigo. Eu tô ok. Eu tô ok. Eu tô ok. E... Ah! Ah! Oh, meu Deus! Oh, f***! Oh, não! Oh, meu f***! Não! Não! S***! Não! Aí, Gago. Você quer que eu te ensine mesmo? Vai, 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 vai. Não, você tem que fugir. Quero ver tu sumir da vista. Alguém clipe isso aí, velho. Alguém clipe isso aí, mano. Tá só no dia do assinamento aí, tá ligado? Desce, desce, desce. Só desce, mano. Desce, cara. Meu amigo, quase deu ruim. Mentira, não é isso, não. Ai, eu te amo demais. Já deu, já deu. Eu tô ok. Ai, Matilda, ai, Matilda. Tenho um presente pra você, Matilda. Tenho um presente, tenho um presente. Eu tô super calma. Eu sou a pessoa calma. Matilda, 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 você... Matilda, você conhece o Morteiro? Não. Olha o Morteiro. Macão! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Olha que eu tô doente, cara. Ó, eu acho que isso aí é barbaridade completa. Eu acho que eles têm que saber, é... É, fazer a situação certa. Calma aí! Amigo! Amigo! Tá bem, amigo? Amigo! Amigo! Tá bem? Amigo! Vou descer aí, amigo, pra te salvar. Caralho, cara! Que é isso? Rapaziada, eu não sabia que ia ter isso no clipe. Desculpa aí, rapaziada da Twitch, Stefano, tamo junto, mano. Caio também. Não foi proposital, mano. Que isso, cara? Ó o Dark aí, irmão. Ele, ó. Ele, ó. Ele quer te conhecer. De rosa, hein? É, o de rosa. Pô, vem cá. Que eu quero dar com ele aqui. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fala aí, fala aí, fala aí. Não sei o que não sei o que não. Vem cá, fã. Não sei o que não. Pô. É o gago maluco, pô. Ele quer nos conhecer, tá ligado. Deu ratão. A! Filhada puta, cara! Mozão. Oi. Quando a gente vê ela na hora, tá ligado? O pá. Oi. Na hora, tá ligado, pá? Eu posso te chamar de gago? Meu Deus. Que isso, cara? Meu Deus. Por que ele falou isso, cara? Que horror. Pô, uma perguntinha aí, pô. Uma pergunta. Eita! Quem tu já comeu aqui, garoto? Hã? Hã? Eu já comi aqui? Hã? O cimento. Posso te chamar de cimento? Pô, oi, irmão. Opa, oi, irmão. Opa, não. Por enquanto, não, amigão. Obrigado, viu? Maravilha. O que é isso, pô? Tá, mas vamo lá no IP, pô. A gente vai pra mecânica. Davidson! Cadê você, Davidson? Só indo, só indo. Davidson! Maravilha, tamo junto, Davidson. Tamo indo pra onde, senhor? Passa uma vez que eu pedi pra tu levar o carro pra mecânica, é pra tu levar, não é pra tu botar ele na bunda, não. Tu tava de costa? Como que tu viu? Não vem, não vem. Tu tava de costa. Não, não, não. Tu tava de costa. Tu tava de costa. Não vem, não vem, não vem. Tu tava de costa. Não vem taxar, não vem. Tu tava de costa, não vem. Tu tava de costa, tu tava de costa. Mano, mais uma. Tá sempre, tá sempre. Ai, não, não. Boa. Achei que fosse subir a escala. Não, pô. Bater mais duas vezes e essa moto fuma. Mano bem. Dirige bem, eu diria, pô. Ver um boi. Topa na gaga! Rode, velho! Eu tô de Iaca, só rajada. Os roxins não troca por nada. Essa é a tropa anti-bala. Vário brocha correndo vindo atrás de mim. Eu tô de BF dando fuga a sua vim. A quebrada tá lotada e nós tá aqui cheio de arma. Se invadir é só rajada. 171 na veia, tá ligado, né padrim? E se tudo é mole eu vou roubar tudo pra mim. Qualquer alemão na rua apanha igual safada. Respeita a tropa da gaga. Não vai, é a tropa do gaga maluco, porra. Um, dois, três. Não, não, não. Que isso? Que isso? Que isso, porra? Guarda a mão e precisar de o que a mata é capaz de... Teve o que dizique, né, mano? É a mente! Porra! 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 Pode o Gostinho pro liberado, irmão. Ai, mano. Meu Deus, meu Deus. Quer botar no baú aqui, Nine? Quer passar pra mim? Pra pro... Não dá não. Quer passar pra mim pra eu botar no baú? Não dá não. Dupe, dupe, outro canhão. Tá aqui o Dreser. Brincou, pai. Agora se vai, vai. Fazer uma joalharia de cat-drex. Estou, atacou munição na bag, wey. Uns ficam na loja, outros lá fora. Mas tem muito lá, vai lá, lá, fora. O plano que temos vai ser muito foda. 715, a nossa... Sério, eu não vou ser sarcástico. Calculo as maneiras de me vencer, a essa altura é ilógico. Eu não sei o valor de nada, talvez eu seja o filho pródigo. Eu olho essas pilhas e pilhas à minha volta e sinto que isso não é sólido. Os fracos não entendem o que eu digo. É tão obvio. É que as cobras só falam em código. Cada digital menta o diálogo. De uma pá de gente que não te ajudou. Eu não quero ordens nem conselhos. Se cê duvida do que eu faço, eu aposto dor. Não me rebaixo a jogar seu jogo.